Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo no canal. Galera, mais um diazinho de gravação aqui no Autódromo Internacional de Londrina, mano. Tá uma raça aqui, tá uma galera muito gente boa. Tá o Igor do BR Club TV, tá o Renato Garcia, tá o Léo da Hornet, tá o Dalíno Crespo e também tá o Roma. E a gente vai gravar agora com ele então um videozinho fazendo drift e wheeling, mano. Vai ser carro e moto junto no mesmo vídeo. Vai ser top demais, vai ser demais. Caramba aí, acabou com o pneu do rapaz ali, cara. Pra que fazer isso? Nossa, mano, vai ter que fazer muito vídeo aí. Vai ter que ficar aqui mesmo, vai ter umas pecinha pra mim do Japão, mano. Mas e aí, diz aí, tem mais pneu? Tem mais dois lá. Uhul, vamos poder gravar então. Aê, fechou, mano. Caraca, acabou com o pneu, mano. Ficou só no remendo o pneu aqui. Isso é louco, rapaz. E galera, eu também já andei no Camaro do Renato. O vídeo já tá no ar aí, se vocês quiserem saber como é que foi. Eu quase bati, eu fui pra grama, mano. Então, fica ligado que o videozinho ficou muito engraçado. Ainda bem que não deu nada. Ei, Roma, vamos apavorar agora então? É agora? Mostra a tua moto lá, vamos ver. Vamos lá, vamos lá mostrar pra galera lá. Aí, a motota. Aí, hein. Essa é uma moto só de wheeling, não pode andar na rua. Não, não pode andar na rua. E o que ela tem diferente de uma moto normal, assim, de rua mesmo, emplacada? Suporte, pra arrastar. Relação, ó. Maior do que a original, fica mais forte. Ó, né, maior mesmo. Escapamento, ó. Pra não passar por baixo, pra não queimar quando cair. Sai por trás. Protetor. Esse protetor aqui é, no caso de uma queda, não anunificar a moto. Não anunificar a moto. E caso sua perna ficar aqui, não prender sua perna. Ah, entendi. Ou seja, se o cara cair, tá suave. Sim. E aqui também, ó. Serve pra sentar aí, ó. Sentar? É. Tá toda modificada inteira. Tá modificada inteira. Mano, vamos fazer o seguinte. Dá uma palhinha pra gente ver como é que é esse negócio. Bora, bora. E depois eu entro junto. Porque eu nunca dei, nunca fiz drift junto com alguém de moto. Vambora, fazer ali, ó. No meio ali, ó. Tá, vai lá primeiro. Bora. Capacete importante, né? É, tem que ter, né? Tem que ter no capacete. Cara, o moleque domina, rapaziada. Domina muito, mano. Vai ser tranquilo. Nem vai ter problema. Bem, agora eu vou entrar no meu 350Z. A gente vai ensaiar como que a gente vai fazer essas manobras aí. Carro de drift, mais moto junto. Vai ser top demais. Tá com medo, mano? Tá enrolando aí? Não, não tô com medo não. Não, tá. Tô suave. Tipo, medo de eu te atropelar, eu quero dizer. Um pouco. Mas vou confiar de ir. Não, tu viu andando, né? Manda bem, né? Manda bem, né? É, não. Eu vi também andando, manda bem pra caramba. Acho que vai ser tranquilo, vai ser show. Estamos querendo gravar aqui, mas o Danilo tá complicado, né, cara? Tá complicado. Não para de andar. Ele tava querendo aprender a fazer drift, mas... Que difícil, cara. Eita, Laiá. Ô, diz uma coisa. O que que tu tá tentando fazer aí? Sei lá, um carníceo que ele tá falando. Não, mas é um oito. Isso aqui é um oito. É passar oito. É uma nova fonte, pô. Ah, entendi. Tá gastando o pneu e tá fazendo o quadrado. Ô, Léo, acho melhor a gente se proteger lá em cima, mano. Vamos ficar atrás desse muro aqui, ó. Não, não. Lá em cima mesmo, porque é do jeito que tá o Danilo aqui, cara. Tá riscado até. Acho que vou tirar meu carro daqui. Tá riscado até. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Então, a gente fez aqui foi tranquilo até, não teve muita dificuldade, né? Agora vamos deixar um pouco mais difícil isso aí? É, vamos tentar fazer no mesmo sentido agora, pode ser? Tu tava fazendo no sentido anti-horário e eu no horário. Agora a gente vai fazer os dois no mesmo sentido, no sentido anti-horário. E vou tentar sincronizar a minha rotação com a tua, pra gente andar juntinho. Não sei se vai dar certo, porque a velocidade da moto é muito diferente da velocidade do carro. Vamos fazer um pouco mais aberto, pode ser um pouco mais aberto, pode ser, vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. E aí, vamos lá. Primeira tentativa já deu boa Vamos aprimorar esse negócio Mano o negócio é doido rapaziada Medo de bater nele e derrubar ele O moleque tem um toque hein Mano surpreendi agora hein Você colou aqui atrás Fiquei com medo de bater uma hora Eu tive que tirar o pé ali porque eu achei que ia te derrubar Mas foi muito massa O jeitinho representando aí nas manobras também Não é só carro de drift faz manobra muito legal E cara tu manda muito velho Sério eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso com uma moto Na moral não consigo mano E aí Léo o que achou aí Mano eu vim bem de perto Você ficou tipo muito perto dele tá ligado Ficou muito Se você não tirasse o pé aquela hora Você tipo ia passar por cima É eu fiquei com medo de bater nele Mas foi muito top Ele tem um toque Tu acha que dá pra fazer parecido com a tua hornet mano Ah não dá Não dá? É muito pesado mano Ah O grau que ela dá é meio que reto tá ligado Não dá pra fazer assim devagarzinho Não dá pra fazer assim A CIDADE NO BRASIL 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 VALLEU! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL